Conflito entre mente e coração Até tento fugir, mas sempre volto atrás Tomem a volta da porta da cama Como é que tira da memória Essa foda, foda Você não fez amor, você fez história Como é que não volta? Como é que tira da memória Essa foda, foda Você não fez amor, você fez história Como é que não volta? Prêmio e manilhar Conflito entre mente e coração Sentimento ocultando a razão Se liga, eu não recuso a ligação E no GPS tá marcando seu colchão Tu me usa, é só isso Eu querendo algo a mais Seu coração, cachorro, quer parrar Até tento fugir, mas sempre volto atrás Tomem a volta da porta da cama Como é que tira da memória Essa foda, foda Você não fez amor, você fez história Como é que não volta? Como é que tira da memória Essa foda, foda Essa foda, foda Você não fez amor, você fez história Como é que não volta? Prêmio e manilhar Tira, foda Tira, foda Tira, foda Tira, foda